Estamos no nosso quarto episódio e vamos falar dessa belezinha aqui que é a desfibrilação, tá? Galera, é o seguinte, desfibrilação ou cardioversão tem suas indicações? Claro que tem! E você que é profissional de saúde precisa saber, você não pode estar boiando numa parada cardiaspiratória. Pelo amor de Deus! Se você estiver boiando numa parada cardiaspiratória, você vai lá pro banheiro, vai lá no site, no YouTube da Prática e vai ver vídeo de parada cardíaca pra você não passar vergonha. Mas não dá tempo, né? Quem sabe faz ao vivo. Até você achar meu vídeo, pegar a internet, ver o vídeo, ouvir e voltar lá, quantos minutos já se passaram? E é uma vida, você não pode vacilar. Então, por isso que você está aqui hoje estudando pra amanhã você estar lá na prática, no dia a dia, né? Trabalhando com vidas. Bom, vamos começar o nosso vídeo? Então, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro do canal, já sabem, né? Os membros já receberam todos esses vídeos antecipadamente. Então, você pode ser um membro, me ajuda e eu te ajudo. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Seguinte, galera, bora lá, hein? Bora lá. Primeiro passo, o que a gente tem que lembrar? Que esse aparelho aqui, olha só que legal, ele é portátil. Bom, por ele ser portátil, eu posso utilizar ele como um sonzinho que a galera anda assim no ônibus, né? Principalmente em cidades grandes, capitais, a galera anda com o sonzinho. Não, galera, é o seguinte. O carrinho de emergência, ele fica sempre próximo de uma tomada e esse aparelho aqui, ele tem um cabo e a gente deixa ele sempre em modo energia. E quando tem uma parada cardiorrespiratória, a gente desloca o carrinho até o leito do paciente. Só que quando a gente vai deslocar esse carrinho, a gente despluga da tomada que tiver e vai sem. Então, esse carrinho tem que chegar pra gente com esse aparelho carregado e a bateria dele tem que estar boa. Porque se ela tiver ruim, a casa caiu, né? Se tiver ruim, a casa caiu. Porque como é que você vai descebrilar ou cardioverter um paciente, se fosse o caso, sem bateria? Então, importante, você que é enfermeiro, você que é técnico de enfermagem, sempre que você estiver de bobeira, né? Nunca a gente está de bobeira. Mas se você estiver de bobeira, você dá uma olhada pra ver se tem uma luzinha aqui carregando ele no modo energia quando tiver paradinho. Porque não é emergência, já era, né? Não dá pra gente ficar usando aparelho desconectado na energia, porque na parada cardíaca você já viu que aquele espaço, ele é pequeno demais pra tanta coisa. Então, imagina um fio esticado pra ele ficar no modo energia. Impossível, tá? Bom, esse aparelho tem grandes hospitais, enfim, não vou entrar em tantos detalhes no aparelho em si. Mas o que que acontece? Esse aparelho tem a função de cardioversão e desfibrilação. É só isso que eu vou falar. Ele tem mais funções, eu falo isso em outro momento. Desfibrilação em parada cardíaca. Cardioversão, paciente vivo. Vivo, vivo, vivo. Tô paciente tá vivo, cardioversão. Paciente parou, morreu, desfibrilação. Então você nunca vai cardioverter um paciente parado, beleza? Anote essa informação para não passar vergonha. Se você falar isso em um ambiente hospitalar, quem entende vai falar assim, nossa, o que que ele falou mesmo? Não é possível. Então cuidado pra não falar, não cometer uma gafe, tá? Você nunca vai cardioverter alguém parado. Sempre vivo. Deixa eu te falar. Agora, se você tem um nível de conhecimento elevado, você vai saber muito bem. Você sabia que amildarona, adenosina, sulfato de magnésio, tem outras também. Você sabia que essas drogas também são drogas que fazem cardioversão? Qual que é a diferença? Cardioversão química. Ou, cardioversão elétrica. E as drogas? Cardioversão química. Tudo bem? Então, só pra você lembrar que cardioversão o paciente tá vivo. Você nunca vai usar adenosina no paciente morto, certo? Uma parada cardíaca, você não vai usar, pelo amor de Deus. Então, é só pra você tentar colocar essa sua cachola aí. Desibrilação. Sempre que um paciente apresentar um ritmo, porém ele não tem pulso. Então, a gente checa pulso no paciente adulto aqui, ó. Pulso carotídeo. O paciente não tem pulso carotídeo. E tem lá um ritmo que tem uns traços, seja FV ou TV sem pulso. Esse paciente precisa de um choque imediatamente. Choque é prioridade A. A. Qual que é a primeira letra do alfabeto? A. Qual a primeira letra das vogais, das consoantes? A. Então, o A é a prioridade, certo? Então, ó. A. Prioridade A é choque. Éder. Vi que o seu Joaquim tá parado. Ele tava lá na UTI. Olhei pro monitor, vi um FV. Chamei a equipe. Eu busco o carrinho pra fazer o choque, que é prioridade A, ou eu faço as compressões? Claro que você vai fazer as compressões. Éder, mas o choque não é prioridade A? Sim, você nunca vai largar um paciente. Anote-se em algum lugar. Nunca largue o paciente. Você já não chamou a emergência? Já não apertou a campainha? A equipe, quando chegar com ele, a prioridade é afastar todo mundo pra dar choque. Então, a prioridade não é nunca largar esse paciente pra buscar esse aparelho pra dar choque. A prioridade é você identificar, pedir por ajuda. Enquanto a ajuda não chega, você não sai de cima do paciente e começa a fazer as compressões. Tranquilo, beleza, suave, beleza, tranquilo, suave. Então, isso é extremamente importante aí pro nosso conhecimento, pra nossa prática clínica, tá bom? A decibrilação, ela vai acontecer de quais formas? Primeira forma, você tem um aparelho, nesse caso aqui, eu tenho um aparelho que ele apresenta 200 joules e 360 joules. Lembrando que ele é um aparelho bifásico, tá? Ele é um bifásico, mas que tem até 360 joules. O que isso quer dizer? Na verdade, não é muita coisa importante que eu tenho pra falar disso aqui, não. E o vídeo, pra não ficar muito longo, eu não vou explicar essa parte de joules aqui neste momento, tá? O que é importante você saber? As cargas sempre são crescentes. Então, se você começou com 150 joules, 200 joules, é carga crescente. Então, se você tem um aparelho que ele é limitado a 200 joules, e você começou com 150 joules, 150, 200, e a partir daí só 200, 200, 200, até... Enfim, enquanto foi indicado o choque, 200 é a carga máxima. Neste daqui, que tem até a possibilidade de 360 joules, você pode fazer... Ó, você pode começar em 100, 150, 200, 150, 300, 360, e a partir daí você mantém 360. Ou, você pode ir direto em 150, depois em 300 e 360. Ou, 150 e 360. Vocês vão escolher isso aí na prática clínica de vocês, tá? Bardar choque, galera. É uma... a gente não tem muitas... É ruim falar essas palavras aqui, mas... É muito difícil dar um choque. É só o médico que pode dar um choque, tá? É extremamente difícil, tá? É... tô sem bateria aqui, esqueci de ligar. Ó, olha só. O que que é importante? Tanto que é difícil dar um choque. Ó, você tira, carrega, coloca no local certo, aperta aqui. É muito difícil, tá? Então, é o profissional médico, a única pessoa habilitada pra dar o choque. Né? Enfim, então não precisava nem falar muita coisa. Foi irônico, foi, né? Espero que vocês tenham entendido que foi irônico. Galera, não é difícil dar um choque, mas deixa isso aqui pro profissional médico dar o choque, tá? Prioridade é eu dar o choque. Então, espero que durante... Quando chegar esse carrinho, esteja o médico ali. É, eu sou enfermeiro e eu quero salvar essa vida, eu posso dar choque? Eu daria o choque, como eu já dei o choque várias vezes. Mas não vou recomendar isso aqui pra vocês, tá? Espero que o Corém faça pareceres, a sua instituição faça pareceres, que dar um choque no paciente não tem nenhum segredo, não tem nada de difícil, não. Tudo bem? Então, é só pra lembrar essas questões, tá? Choque. É importante passar uns gelzinhos aqui? É, melhor a condução, condução do choque para o paciente, tá? Segundo passo. É importante checar se não tem ninguém encostado na cama, mesmo que afastou do paciente? Sim. Porque senão alguém ainda pode levar o choque. Inclusive você. Você tá lá com sua roupa, seu jaleco, encosta aqui, vai dar o choque no paciente ali, você tá encostado. Isso não é legal. Então, a desfibrilação, pra gente resumir, pra gente finalizar o vídeo. A desfibrilação é apenas em paciente morto, pacientes que tem ritmos chocaves, FV e TV, sem impulso, sempre com gelzinho, deixe isso pro profissional médico, por quê? Pra gente evitar confusões. Prioridade A, mas você nunca vai largar de fazer uma compressão pra buscar esse desfibrilador. Assim que ele chegar, por que que é prioridade A? Assim que ele chegar, você faz. E não precisa terminar um ciclo pra começar, pra dar esse choque. Vamos imaginar. Um ciclo tem dois minutos. Até que você chamou a equipe e começou a fazer as compressões. Tem 40 segundos ou um minuto que você está fazendo as compressões. Ou seja, você tá na metade do ciclo. Aí chega e você pensa, poxa, mas tá quase acabando o ciclo. Gente, prioridade A é isso, tá? Ele chegou, dá o choque. E você termina o ciclo. E na hora que começar o ciclo, a primeira coisa que faz quando começa um ciclo, que você viu no monitor que o paciente ainda tem ritmo chocável, choca, compressão e droga. Choca, compressão e droga. Beleza? Então basicamente é isso, tá? Não tem muito o que falar. O aparelho é muito simples e muito tranquilo de ser utilizado. Mas a gente precisa ter conhecimento pra entender toda a conduta durante uma situação emergencial. Beleza?